Um terreno de 120 metros quadrados contém um jardim central de 8 por 10. Em volta do jardim existe uma calçada de largura X, conforme a figura abaixo. Qual é o valor, aqui não saiu, coloca aí, de X em metros, ele quer o valor de X. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer, Renato, pra achar esse valor de X aí? Aqui, hein? Me fala, olha pra cá, é muito simples. Ele fala que o terreno tem 120 metros quadrados de área, então nós temos que focar na área. Aqui, ó, é 8 por 10, então aqui é 8, aqui é 10. Logo, pessoal, aqui é 10 mais 2X. Por que 10 mais 2X, Renato? Porque aqui é X e aqui também é X, tá? E aqui, pessoal, vai ser 8 mais 2X. Por quê? Porque aqui é X e aqui é X. Tudo bem? Agora, pessoal, se a área é 120, como é que eu faço pra achar a área do retângulo? Base vezes altura sobre 2. A hora que eu multiplicar esses dois, tem que dar 120. Então eu vou fazer essa conta aqui, vem cá. Vai ficar assim, ó, 10 mais 2X, vezes 8 mais 2X, isso tudo igual a 120. Morreu. Tudo bem? E aí eu vou distribuir, ó. Vamos lá. 10 vezes 8, 80. 10 vezes 2X, 20X, né? 10 vezes 8, 80. 10 vezes 2X, 20X. Eu vou embaixo. 2X vezes 8, 16X. 2X vezes 2X, 4X ao quadrado. Isso tudo igual a 120. Tudo bem? Agora eu vou organizar a casa. 4X ao quadrado, 20X mais 16 dá mais 36X, mais 80, menos 120 igual a zero. Tem que fazer isso pra poder igualar a zero, que é uma equação de segundo grau, né? Por quê? 120 tá somando, vem diminuindo, ok? Daí 80 menos 120 dá menos 40. Então a minha brincadeira, se eu vou vir pra cá, vai ficar assim, ó. Então, 4X ao quadrado, ok? Mais 36X, menos 40 igual a zero. Malandramente, como é uma equação de segundo grau, eu vou dividir todo mundo por 4. Aí fica X ao quadrado, mais 9X menos 10, igual a zero. E agora, pode jogar o Bhaskara ou some o produto. Eu vou fazendo a soma no produto aqui, pra não perder tempo, tá? A soma, o A é 1, né? A soma, é só trocar o sinal do B. 9, fica menos 9. O produto é o próprio C, menos 10. Agora nós temos que pensar em dois números que somados vão dar menos 9, multiplicados menos 10. Que números são esses? Menos 10 e 1. Menos 10 não pode ser, porque não existem menos 10 metros. Então, X só pode ser 1. Qual é o gabarito? Letra A.